Star Trem será um episódio muito importante dessa terceira temporada, pois nesse episódio teremos a aparição de um novo herói. E ao que tudo indica, neste episódio Ladybug e Cat Noir usaram seus novos poderes mágicos. Prepare-se, pois nesse vídeo eu trouxe uma incrível teoria sobre este episódio. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Eu sou Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Na minha lista de episódios favoritos, um dos que eu mais quero assistir é o episódio Star Trem, pois nesse episódio teremos muitas novidades. Agora então, com a sinopse mais detalhada do episódio Star Trem, nossas teorias começam a fazer muito sentido. Ladybug e Cat Noir terão muitos problemas nesse episódio, pois a akumatizada da vez causará uma confusão lá em Paris, e nossos heróis terão problemas para derrotá-la. Segundo a sinopse desse episódio, ela diz que a mãe de Max é akumatizada em Star Trem. Agora ela tem os controles de um trem voador. Ela quer realizar um sonho de se tornar uma astronauta. Ainda não conhecemos a mãe de Max, pois ela será uma nova personagem que irá aparecer. Provavelmente a mãe de Max terá uma ligação direta com os trens das viações Star Trem, pois a sa akumatizada estará ligada diretamente ao Star Trem. Como nós já sabemos, o Max se tornará o portador do Miraculous do Cavalo. E isso já foi confirmado na série, pois vimos o Pegasus em ação no episódio Pirate Quest. Mas ainda não vimos o episódio que dará origem ao Pegasus como super-herói. E ao que tudo indica, no episódio Star Trem, o Max se tornará super-herói para salvar sua mãe que quer se tornar uma astronauta. Se pegarmos a sinopse deste episódio e destacarmos a frase astronauta, só me vem à cabeça a palavra poderes espaciais. Isso mesmo que você ouviu, caros Miraculous, poderes espaciais. E ao que tudo indica, neste episódio Ladybug e Cat Noir usaram seus novos poderes espaciais. Mais conhecido como o poder da lua, que permite que os super-heróis flutuem e respirem no espaço. Com essa sinopse, faz todo sentido Ladybug e Cat Noir usarem seus novos poderes neste episódio. Minha teoria é que a mãe de Max vai ser akumatizada, porque talvez ela diga que seu maior sonho é de ser uma astronauta. Mas todo mundo começa a achar que ela é louca e começam a tirar sarro de sua pessoa. Ela tentará provar que não é louca e será akumatizada em Star Trem. Próximos ao trem, Ladybug e Cat Noir conversam. Eles tentarão lutar contra a mãe de Max, que está akumatizada, mas eles não conseguirão. Pois o trem já está deixando a Terra e indo para o espaço. Dessa forma, os heróis precisarão de novos poderes de respirar no espaço. Mas isso não será o suficiente para parar a akumatizada. Então eles precisarão de alguém que tenha poderes de criar portais, para que eles consigam chegar no seu destino antes da akumatizada. Ladybug então decide entregar o Miraculous para o Max, já que é a mãe de Max, que está sendo akumatizada. Assim Max se tornará Pegas e usará seus poderes e criará um portal que levará Ladybug e Cat Noir para dentro da nave espacial Star Trem. Assim os heróis poderão lutar contra a akumatizada, já que eles podem respirar no espaço. E caso ele seja jogado para fora da nave, eles poderão sobreviver com seus novos poderes. E aí, gostou dessa teoria? Deixem aí nos comentários e deixem aí também as teorias de vocês. Se você chegou até aqui, comente aí, hashtag Poder da Lua. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa o seu like nesse vídeo, se você é novo ou nova por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!